Tênis, vem pra cá. Gente, é o seguinte, o Oro de Tênis está com liquidação com ofertas arrasadoras. Confere só. Todas as lojas vão tênis abertas com ofertas de arrasar. Oxo de Adore e Olímpicos de R$ 129,99 por R$ 79,90. E mais 100 mil pares reduzidos para R$ 99,90. Praça Vidal de Negreiros em Manaíra Shopping. Corre pra aproveitar as promoções, são por tempo limitado. Você encontra o Oro de Tênis na Praça Vidal de Negreiros, que é o número 41, em frente ao Ponto Sem Reis, aqui no centro de João Pessoa. Mas também tem o Manaíra Shopping com a facilidade do horário até as 22 horas, no primeiro piso, pertinho ali da Praça de Alimentação, tá? Segue nas redes sociais, arroba o Oro de Tênis João Pessoa. E também o Oro de Tênis João Pessoa, centro do Instagram, pra você ficar sempre por dentro de todos os lançamentos, tá? O Oro de Tênis, a maior rede de lojas especializada em tênis do Brasil. Na volta, Babadinho dos Famosos e também Game de Quinta se prepara.